Hoje é o Dia Internacional do Consumidor, data que muita gente aproveita para conseguir um bom desconto em algum produto que tanto deseja. Mas esse dia tem uma importância muito maior que também é de interesse do cliente. Informação sobre os nossos direitos e orientações para escolher a empresa que realmente respeita o consumidor. Pelo segundo ano consecutivo, os planos de saúde lideram as reclamações. Veja na reportagem outros setores que têm desagradado a clientela e dicas para você saber o que fazer para não ser passado para trás. Com um problema grave no ouvido direito, Adalberto precisa de cirurgia urgente. E o plano de saúde demorando a autorizar. Aí fui entrando em contato. De lá para cá foi arrastando 60 dias. Eu fui ligando e pedia 3 dias, pedia 48 horas, pedia 72 horas. Disposto a entrar com processo contra a operadora, o vigilante procurou ajuda. E a solução foi bem mais simples. Até que eu liguei para o doutor Júlio e ele me orientou a entrar em contato com a INS. Aí eu entrei em contato com a INS na segunda-feira, na quarta-feira já, ele já tinha resolvido o problema. Já me deu a solução, de onde o médico, me indicou o médico, entendeu? E provavelmente amanhã já tem marca cirurgia, entendeu? A falta de informação que não chega ao consumidor. Eu acredito que essa falta de informação chegar é até proposital. Para evitar realmente ele ter tantas informações para que ele pudesse utilizar os direitos dele. Campeões de reclamações pelo segundo ano consecutivo no levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, os planos de saúde somaram mais de 23% das reclamações. Em seguida, o ranking apresenta questionamentos sobre produtos, serviços financeiros e telecomunicações. Ainda segundo o IDEC, as dúvidas contra as operadoras de saúde são por conta de reajustes considerados abusivos, negativas de cobertura e ausência de informações adequadas sobre o plano. A humanização do trato do consumidor, do lado da linha, quando liga lá para o saque, não está uma TV estragada. Então, a pessoa agoniada, com a família agoniada, precisando de saúde. E ela só ocorre a quem? A quem? Ela tem contrato, que é de direito dela exigir aquilo. E ao contrário, ela recebe um protocolo, ou seja, ela é maquinizada, né? E aí você não humaniza a relação. Subindo de posição no ranking desde 2015, sobre os produtos, as dúvidas são relacionadas a defeitos e descumprimentos de ofertas. Os cartões de crédito lideram as reclamações no caso dos serviços financeiros. Já o setor de telecomunicações inclui problemas em relação à telefonia móvel, TV por assinatura e internet. Essa questão de conscientizar que tem direitos, eu acho que até já ocorreu, já ocorre nos dias de hoje. Hoje temos sites onde o consumidor tem voz, onde ele reclama do serviço, do produto, ele tem um diálogo direto com as grandes empresas. Agora, o grande problema é o que reclamar? Quais direitos eu tenho? Hoje nós temos uma lei que é válida, que todo estabelecimento tem que ter um código presente. Mas e aí? Como o consumidor vai pedir um código, ele vai ler o código, ele vai mostrar, se mostrar, depois disso tudo, leia seu papel, vai fazer valer. A punição para as empresas que desrespeitam o código, ela precisa vir, porque o maior bem da empresa sempre é o cliente.